Oi galera, são 13 horas e 20 minutos, estamos chegando aqui já quase em Taubaté, estamos passando aqui pro próximo a entrada que vai pra Caçapava aí, onde mora a minha amiga Tânia Rampi, carreteiro da hora aí, beijo Tânia, tudo de bom pra você menino? A Tânia já pilotou meu caminhãozão aí, hehehe, deu uma volta na quadra, disse que boa, hoje é dia 18 de dezembro de 2014, já falei, são 13 horas e 20 minutos, quase 30 graus praticamente, termômetro de caminho eu tô marcando 32, mas não chega a isso não, mas tá nessa faixa aí, tá calor, estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, falei Carvalho Pinto, tá, não outra coisa, é Carvalho Pinto, sentido Taubaté, como vocês podem ver na a placa ali ó, Davaté, dois quilômetros, o Jordão 65 e o Rio de Janeiro 332, tá, tá tranquilo aqui a rodovia tá bom pra rodar, daqui a pouquinho tô chegando crédito, vamos ver se carregamos logo lá, entrando logo, e galera, quero falar um pouco com vocês sobre, sobre essa desunião que tá tendo com muita estrada aí pessoal, antigamente você chegava num restaurante, num armazenho, numa venda aí, o pessoal se cumprimentava, os caminhoneiros se cumprimentavam, conversavam, faziam, chegavam num posto, faziam aquelas rodinhas, ficavam conversando, hoje em dia tá tudo de mudado, isso aí, o pessoal tá, uma desunião muito grande, sabe, cada um por si, Deus por todos, raramente você vê, até às vezes a própria empresa que você trabalha, outros companheiros não conversam com você, não dão valor, quando conversam a empresa pra fazer fofoca, você entra num restaurante aí, vai um tanto se empurrando um no outro, e tá muito mudado, as coisas dá muita desunião, no geral em si, não só na classe do caminhoneiro, mas é, nas grandes empresas também isso é desse jeito, né, um tentando passar por cima do outro, em escola, universidade, é a mesma situação, né, e a nossa classe ela tá muito desunida, o pessoal não, um sorri mais pro outro, não conversa mais com o outro, você só consegue ter um contato quando você faz uma viagem, vão ver com o companheiro seu, mesmo assim tem que ter muita afinidade, senão, é, o cabo acaba ficando pra trás, ou você vai pra frente e não viaja junto não, porque essa desunião que tem, pessoal, só, só desagrega mais ainda a classe e vai desmerecendo cada vez mais, é, as informações que, que as pessoas tem, procuram, as pessoas quase não procuram passar um com o outro, tipo, que eu tenho conhecimento, eu sempre tô procurando passar pra vocês, às vezes a gente erra também, e procura, às vezes, admitir um erro, é muito bom, conhecer as coisas de uma forma melhor, um exemplo de erro, foi ótimo, quando eu fiz aquele vídeo lá, da, negócio falando da tração do caminhão, é, na verdade, eu fiz uma consulta com o mecânico e o mecânico tá mais desinformado que eu, e acabei passando uma informação errada, tanto que eu escolhi o vídeo, da, da, do YouTube e escolhi o vídeo da comunidade, pra, evitar um, comentário maior, e graças ao nosso amigo Cassiano, que é, tá aí na página aí também, e ele é instrutor na, na Scania, ele viu o vídeo e fez a correção, e, fui procurar outros contatos também, pra fazer outro vídeo, fui lá na Scania, ali em registro, falei com o chefe da oficina, pra tirar dúvida, que pra mim, funcionava de uma forma, e, não sei se me explicar de forma errada, de forma errada, eu falei ontem que, o veículo, esse caminhão, 6x4, que é o, traçado, disciplina R440, traçado, ele funcionava da seguinte forma, ele, era tracionado, só em baixa velocidade, os dois eixos, que em alta velocidade, a tração do primeiro eixo, saia, só ficava o eixo de trás, empurrando, essa informação é incorreta, esse veículo, ele trabalha permanentemente, traçado, ou seja, os dois, esses funcionam, direto, mesmo em baixa, em alta velocidade, a 100 por hora, a 80 por hora, ele vai estar funcionando, de forma correta, vai trabalhar o tempo inteiro, tracionado, não, como eu havia falado, que o veículo, funcionava, traçado, os dois eixos, em baixa velocidade, e em alta velocidade, ele, se ligava, traçando o primeiro eixo, só funcionava de trás, então essa informação é, incorreta, e, eu vendi um peixe, que eu não comprei, que eu comprei, do mecânico, vou falar com ele, passar a informação correta pra ele, e, é isso galera, você tem que, se você erra, você quer demitir que errou, a gente não nasce, não sabe tudo, eu na verdade, eu sou caminhoneiro, não sou mecânico, a gente conhece os princípios básicos do caminhão, e não tão profundamente, mas, pra mim foi um grande aprendizado, e, com certeza, próximos vídeos, ou qualquer outra informação, eu vou procurar, me informar bem melhor, pegar uma fonte bem mais segura, pra poder passar pra vocês a informação, então vocês entenderam né, esse veículo 6x4, ele funciona tracionado, dois vezes o tempo todo, independente da velocidade, e, de um e passado, uma informação errada, não sei se ele confundiu o bloqueio, difícil com a tração, alguma coisa assim, mas, é, vou tomar mais cuidado né galera, porque, como é isso que a cena, se você passa uma informação, quem não tem conhecimento, acaba, acreditando naquilo, e acha que aquilo tá correto, então, com certeza, nos próximos vídeos, eu vou fazer com mais, principalmente vídeos com tutoriais né, procurar se informar melhor, pegar fontes mais segura, e, pra poder passar pra vocês, a gente erra também né, e, quando for fazer alguma coisa, algum próximo, procurar bem, informar e, falar, fielmente, daquilo que você realmente conhece, você sabe, como funciona, se não souber, procurar uma informação mais segura, eu vou poder passar pras, pras outras pessoas, mas, eu fico muito feliz, feliz, pelo menos, é, a gente vai interagindo, vai aprendendo, e, como eu sempre digo né, você acha, sabe tudo, sempre tem alguém que sabe mais, melhor que você, seja isso em qualquer, em qualquer profissão, em qualquer área. Estamos chegando já aí, quase o cliente galera, e, eu vou refazer o vídeo, sobre a informação da tração, do, do caminhão, e do diferencial, agora, com a, uma informação correta, e mais felicidade, pra, poder passar, de forma correta pra vocês, embora, não tenha alterado muita coisa, mas, só esse detalhe aí, da tração, que, que, que eu fiz a conclusão, e fiz, vocês se confundirem também, o vínculo 6x4, ele, fica traçado o tempo todo, independente da velocidade, não é essa aí, velocidade baixa, então, tá corrigido aí galera, o book do vídeo, mas, eu vou fazer um outro, bem mais explicado, com uma, uma, uma ressalva aí, com um amigo Cassiano aí, outro amigo, agora, não lembro o nome dele, também, comentou, pra, ficar perfeito o vídeo aí, beleza galera, olha só, tá bem a boca quase, então, tudo de bom, uma boa tarde, já são, treze horas e quarenta minutos, estamos chegando já quase em Talbaté, na verdade, aqui, um pouquinho antes de Talbaté, né, passo por cima da tutra ali, e já entro ali no, no cliente aí, feito, então galera, depois eu faço mais um videozinho, chegando lá no cliente, um abraço, tudo de bom, fica aí. Tchau.